A caminhada muitas vezes ela parece difícil, parece impossível, a gente tem várias pedras no caminho, mas a gente tem que acreditar lá no fundo, mesmo quando ninguém acredita. Se a gente acreditar, a gente é capaz de superar esses obstáculos, transpor essas pedras e alcançar os maiores sonhos que a gente almeja. Sou o Marco Aurélio Tocha, atleta profissional de biciclose e mountain bike, há 25 anos, poucos acreditaram no meu sonho, eu acreditei e fui atrás. Queria ser o melhor atleta do Brasil e cheguei a ser o melhor atleta da América, então é importante a gente acreditar no nosso sonho, confiar, ter persistência e um dia ele chega. Legenda por Sônia Ruberti